E aí o que a galera tá falando? Eu quero dizer aí pra mim, eu quero dizer. E aí o que eu quero dizer? É, sabeu? Essa porra aqui é? É. Blind is here. O que que rolou, velho? Que... Nocturne é meta do meta. É o Krok que gosta dessa porra. O Tom jogando em mais regiões. Não, acho que é o barro. Eu posso ter o Victor aqui. Bolinha, tu não vai jogar mix hoje não, mano? Eu? É. Não tem vaga, mano. Tu tá valorizando, né, Bolinha? Você jogou bem, postou FA. Tu tá de boa, né? Ah, um pouco. Tá tranquilinho. Mas é bem, né? Não tem vaga já, não. Não tem vaga, mano. Ué, não dá pra fazer o 2, mano? Ah, não, não, não. Perdi a essência, perdi a essência. Perdi mesmo? Perdi porque é o Brasil inteiro pra esse game. É o game do Mix que tá rolando. Se começar a ter 2, 3, perde a essência. Total. É o único, mano. Ele pegou um rato mesmo? Pegou um rato. Quem que é? Detona. Ele tem esse ratão? Eu tenho, mano. Melhor. Tem olheiros? Cara, acho que tem. A galera fica zoando e não sei o que lá. Mas, mano, aposto. Que tem de olheiro? Tem. Assistindo, tem, mano. Tem muito player que sai daqui e vai pra um Academy. Você belau ou não, né? Acho difícil. Direto pra você belau. Eu ia jogar de Bane. Eu ia jogar de Bane. Mas daí ele manda ele me lembrar do Twitch, filho. Puta que pariu, cara. Vou botar um audiozinho aqui pra nós ouvir o que vocês querem fazer nos drafts. Ah, o Frost foi, né? Saiu do Mix, o Frost? Uhum. Não sabia, não. O Frost saiu dos Mix? Não. Saiu não, não. Ele não jogava antes, né? Jogava no Mix só. Minerva ganhou o CBLON. Ele tá no Rádio Academy o quê, moleque? Bolinhas grudas, titãs atrasse Mix, meu irmão. Vambora, velho. Mas também ganhei do... Nudes, deu pra comemorar o patrimônio com os anos de pró? Ou não dava muito pra guardar? Dava, né? Um castelo de balajuki. Dava, dá. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Mas agora eu se guardei. Qual que era o outro lá do top? Jesus. Deu uma estragada, velho. O meu mic? O Ale, o Ale. Oi. Uau. Tu quer essa help a tudo? Que outro support? Pô, os caras são last pick ali, né? Sei lá, velho. Vou pegar o quê? Nautilus ou Alistar? Meu Viteflex? O quê? Exezinho, Luz. Vocês têm história, tá? Nossa, viado. Pá, porra. Pega, 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 pega. Ah! Tá, é, me dá... Ué, tem que tá pensando não. Tá pensando no quê? Sim, sim, me dá... Dá, por favor. É. O pataque que o Brunson ganha é o mesmo de um coreano zero quilômetros? Mais. Até mais. Ai, mano. Mais? Até mais. Boleiro, nem queira saber, mano. Será que vai te corromper logo cedo, velho. Isso é o futuro, mano. Não, eu sei. Não corresponde mais. Tu sabe? Tu sabe? Sim. Tu sabe? É. Não sei se tu sabe. Não acho que 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 tu sabe. A ignorância... Não acho que tu sabe. A ignorância é uma dádiva, velho. É uma dádiva. Quando tu souber quanto o Brunson ganha, tu não vai querer jogar pelo quanto tu vai ganhar, velho. É. Tu vai... Não, Bolinhas, não. Não entra nessa, velho. Não agora. Não, tu me contou, cara. Eu contei? Eita, tu sabe, Absolute? Não, eu sei. Tu sabe? Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei bem, mano. Fica na minha casinha agora. Ah, não, mano. Sério mesmo. Beleza, eu te contei isso, mano. Os caras estão jogando, mano. Me dá triste. Tem algum próprio que você conhece, cara, muito trai rádio com dinheiro? Porra. Alguns, tá? Absolute é um desses. Como se trai rádio com dinheiro? Eu só sou pão duro, velho. Tá rádio com dinheiro, mano? O Absolute se puder escolher entre passar fome e economizar e não passar fome. Que? Não ri disso, não. Bom que emagrece. Bom que emagrece. O que? O Eza? Eu não sei se o Eza era assim. Sim. Ento Leblanc, Nocturne. Sim. É muito bom. Como é essas metas? Zilem, Twitch. O Ivan, Django. O Zal também é assim, mano. Mano, cara, doedeira, mano. Cara, uma pergunta um tanto quanto o Cripto. Facilmente, existe um mundo onde o salário do House e do Brance é maior do que os outros três do time somado? Fácil, né? Isso é fácil, eu acho. Conceito. Isso é fácil. Isso é fácil. Isso é fácil. E digo mais, tá? Quer que eu fale aqui pra você? Eu acho que os dois juntos ganham mais do que o time inteiro, não? Pode falar. Quer que eu fale aqui pra você? Fala na alta, fala na alta, fala na alta. O Brance ganha mais do que o Thay, o Jojo e o Gizami juntos. Não, é. Eu imagino. Eu imagino. Sozinho, né? Eu imagino. Sozinho. Eu imagino. Eu imagino. Pô, não tem como aí a galera vira e fala aqui por que que ele saiu. Não tem como não sair. Eles não tão entendendo, mano. Eles não tão entendendo. É aquela proposta que não é pra tu pensar. É pra tu ir, pô. É pra tu mergulhar. É. Mano, eu soube de uma proposta. E pior, a do House não foi a maior. Essa, tá? Eu soube uma proposta dele. Que ele recebeu. Que ele ganhava de luva. É. De luva. De luvinha? De luvinha. Papo de um apartamento. Não tem essa aí, do House? Ah? Bulhinha. Bulhinha sai de escorte. Sabe? Dudão, nós vai corromper o Bulhinhas, mano. Ele tá no começo ainda. Tem que jogar pelo amor, mano. Esse papo de apartamento, de grana. Vai dar merda, velho. O garoto tá muito novo, mano. Não vou falar o tio, rapaziada. Mas o cara ganhou um valor. Era um valor. Ele ganhou ou ele ia ganhar? Não, não. Ele ia ganhar. Eu falei assim, cara, como é que tu não foi, mano? Ah, o fluxo. Mas calma. Mas tipo assim. Essa luva. Mais o salário. Seria melhor do que só o salário que ele tá recebendo agora? Cara, eu fiz o cálculo na época. Mas acho que sim. Seria melhor? É, depende de quantos anos de contrato, entendeu? Se fosse menos, sim, né? Quanto tempo é de contrato o House e Brance? Um ano? De dois, né? No mínimo, né? Porra. Impossível, né? Ganhar isso tudo por um ano. Caramba. É só pedir pra vazar. Depois. Farma um dinheirinho e depois vai pra onde quiser. Caralho, mano. Mas porque na dúvida, se eu tava tipo, eu guardava e tipo, dava flash. Bulinhas, foca, mano. Esse AP pode ser teu, Bulinhas. Forra que desgraça. Ô, Bulinhas, vamos aí, mano. Vamos fazer um contrato aí tudo de agenciamento? Eu acredito que tu pode ser o House. Se ele perder flecha. Como assim, seu House? Aí, a gente joga pra matar ele. Faz sentido. Nossa, eu sou burro. E receber salários astronômicos. Um AP no capão redondo. Galera, calma aí. É um AP. É, AP é AP, né? Um AP pra falar toda. A gente tá falando de AP aqui, na nossa época era... Porra. Não pagava nem AP, mano. Uma casinha de barro. É. Pô, tá doido. Uma Oca, eu não conseguia fazer, mano. Ó, te perguntaram, andaram a perguntar aqui. E tu sabe, o salário que o Céus recebe hoje é bom? É bom. É bom. É bom. Não sei você. Não tem nem como, eu acho. Chega perto do Brace? Não chega, mano. Chega. Chega. Que cara o Renda, guys. É normal. Pode ser, pode ser. Acho bom. Que cara quem? E o gato. O gato é a janela. Esse outro tá mal, mano. Por isso que precisa. Se o cara estiver aqui na ponta, nós só matamos ele também. Que bom? Que bom, que bom, que bom, que bom. Tem algum mod aí, guys, pra eu mandar? Cuidado. Be careful. Twitch, level 1, Twitch, level 1. Be careful. É o mesmo time, só mandou o Django. Talvez ele está top-cycle. Quem vai fazer o comando do Mix aí na minha live? Quem gosta de trabalhar? Quem gosta de trabalhar? Croc está Django? Não é o Croc, não. É o gato. O que nós estamos fazendo aqui? O que nós estamos fazendo aqui? Que mesmo depois de tanto tempo que o BRTT não joga, o salário dele ainda era o maior? O Prodata está jogando também, tá? E os que tem inflação, né, Dudão? Que a gente está nem contando. É, 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 é. É o redone? É, o redone, sempre. O que é o f***? É, o redone não pode ir. Onde dentro está quanto? Quem tem o maior salário hoje? Acho que é ele, né, Dudão? Quem? Acho que é o Brace, não. Ou é o Team Hobbs. Brasileiro? É, é um desses aí. Passa o EVI, dá um level 3. É, um desses três. O cara mandou um Aércio aqui. Não, pô. Cara, outra parada também que eu já derreti, tipo assim, o Titã e o Aércio tem um contrato antigo, não? É, mais ou menos. Então, mas existe um mundo aonde... Não é muito antigo, não. Ah, é um pouco. Tá, mas vamos lá. Existe um mundo aonde eles fizeram esse contrato, meio que nas coxas, e não tem, tipo assim, nada que acompanhe, tipo, o cenário. Não tem como acompanhar, né, viado? Não tem como acompanhar. Não, mas tem como colocar umas cláusulas, tipo assim, aumentar, sei lá, mano, o X valor por split. Tem, 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 mas não vai acompanhar, mano. Ninguém previa que de 2022 pra 2023 ia ter gente ganhando quanto tá ganhando, velho. Tá, então, acompanha a inflação, então, pronto. Ah, isso aí dá, né, isso aí dá, mas... Então, mas eu não acho que rolou, entendeu? Eu acho que existe um mundo fácil onde o Titã tá com um salário, com um contrato pica, só com um salário de, tipo assim, sei lá, um ano e meio atrás, tá ligado? E vai ficar terno, você acha que é 2025 esse salário? E ele não vai reajustar. Mano, eu vou te falar uma coisa, eu acho que o Titã não tem o... Eu vou sair da torre. Ele e o Aes não tem o top 5 salário, mano. Ela tem 10, Aes. Ele tem flash, tá? Ele tem flash. Pode botar agora. Caralho, Netuno já tá fugido, já. Ah, o Titã pegou o agro, mano. Eu tô aqui, a torre. Ah, o Titã tá arrastando. Tristeza, eu vou matar o Netuno. Ele tá sem flash? Ele tem, ele tem, ele tem. Tá perdendo o Wave aqui, pelo menos. Care for o Zillian Medium. Multa do Titã é 2 milhões e meio, ele já faz o elogio. Perdeu o Wave bot, o Bounce bot e... Não, não flashou. Não, mas a multa não quer dizer muito, né? É, a multa não quer dizer nada. Tipo, é um fictício, mano. Quero ver pagar, quero ver pagar. Na verdade, eu acho que tem uma lei que pode fazer a multa só se 300 vezes o teu salário, né? Então, tecnicamente, tecnicamente tem a ver. Mas aí pega um milhão aí, dividindo por 300 e vê quanto que seria o limite do salário dele. Esfarelei. Esfarelei. Pô, então a multa do House e do Brennan se fodeu, pô. Quanto era a tua multa, Núss? É que eu assisti campos, travel 1 no top 3. Se fosse pra galinha, galinha travel 2. Na minha época tinha isso aí não, gulia. Se insistisse muito, já tava vendendo, já tava doando já pro tipo, pô. Esse negócio de multa, pessoal. Isso é 3K? É mesmo? Eu não quero fazer o cálculo aqui pra gente. Quanto era a tua multa doadinha? Calma aí. Como é que é? O milhão e meio que ele falou? Que era? Dois milhões e meio. Dois milhões e meio. Ah, se você puder, é muito bom pra mim. Se eu não puder pagar, né? Um salário não tão me vendendo. Dá 8.300, tá ligado? Não é impossível. Mas o salário dele é mais do que isso, então a multa dele não é o máximo. Não pass, não pass, não W não. Aqui, aqui, vai. 5 seconds. Cara, o meu contrato é diferente, meu. O meu contato com a Laude era muito diferente. Meu contato com a Laude durava 33 anos, velho. Calma que vem gap. Calma que vem. Sério? Como assim? É isso que a gente vai ver quando eu amassar seu crânio. 3 seconds, dúvida de passar aqui. Como é que era, Dudinho? Contrava 33 anos? Você baqueou o bullying, eu consegui nem falar mais, tadinho. É que a gente vai dizer assim, meu contrato durava, tipo... Ele durava... Não, é o seguinte, ele tá pra entrar na Academy. O Academy já é conhecido que tem esses donos de órgãos que botam os players em 5 anos de contrato, mano. Meu contrato era 21 anos, era assim, meu contrato durava 3 anos. Durava 3 anos e ele podia renovar 7 vezes automaticamente se os cara quisesse. Tá ligado? E era legal? Era gorducho? Era. Era gorduchasso. Só que a pica foi que quando eu saí, eu fui quicado, né? Eles já tinham que pagar. Então, imagina... Eles já tinham que pagar os 33 anos? Não, não os 33 anos. Imagina, eles já tinham que pagar uma boa parcela. Foi delicioso? Ah, foi legal, gostei. É, 21 anos, porra. E aí teve um... Porra, é essa. Teve um bagulho que o Thay... Tipo assim, o nosso contrato era CLT, tá ligado? Era um contrato... Lei Pelé, tem isso, né? E tinha CLT. Não tem isso de Lei Pelé? Que é de atleta? Tem. Tem, galera. Acho que é zoeira, mano. O bagulho é sério. E aí, o Thay alterou o contrato dele, tipo assim, em 2022, tá ligado? Ele atualizou um bagulho lá. Um asterisco, né? Que muda tudo. É. E aí fez com que ele perdesse todo... Todo o dinheiro dele? É, toda a cósula de... É o novo Einstein, mano. Como é? É o novo Einstein. Tipo assim, o contrato dele era CLT, tá ligado? E aí, teve um bagulho lá que os caras queriam trocar de CLT. Porque CLT paga muito, né? Tipo assim, se a gente custa, sei lá, 10 mil, pros caras é 20, tá ligado? E eles queriam trocar, em vez de pagar em CLT, pagar de outra forma. Não? É. É, pode ser CNPJ, pode ser outros... Pode ser MEI também. Não, PJ. Não, então, pode ser... MEI é o quê? É que MEI a gente já passava o limite, né, do MEI. É, MEI é 5 mil, eu acho, pô, não. É. Mas tem outro jeito também de pagar. Mas beleza. Aí ele atualizou, né? Aí quando ele foi... Ele não pensou nisso, né? Que se ele fosse quicado, não ia... O cara não precisava pagar. E aí... E ele perdeu uma boa grana? Perdeu uma boa grana, mano. Caceta. Tá muito, cara. Tá muito, cara. Tá muito, cara. Tá muito, cara. Tá, ele vai conseguir disputar você aí, tá? Perdeu um bom cash, mano. O cara do chat aqui perguntou o que é CLT, mano. Eu não sei. Eu acho que é esse lugar do Greg, né? Muita gente aqui do meu chat também não sabe. Cara, a CLT acho que é um contrato... Cara, eu não sei. Eu imagino que seja um contrato de trabalho pra pessoa física, não? O que é que ele pode fazer com ela, cara? Ah, mas... De lei trabalhista, tipo, é isso. É um contrato de trabalho pra pessoa física. Eu posso fazer com a gente. Eu só preciso de visão. Eu só preciso de visão para... Nocturne. Ou... Talvez eles estão fazendo o Drake. Não, não, não. Eu uso... Perfeito, mano. Eu posso fazer com você. Ah, eu já coloquei o que é. Ah, eu já coloquei o que é. Tem vários jeitos de... Na cabo, um eu recebi o que é. Galera, eu mexei, gente. Galera, eu não sei no trabalho. Você não trabalha? Literalmente, não trabalho. Ah, ele não é, não é, não é, não é. Tem carteirinha assinada. Ok, Direcon. Eu tenho duas carteiras assinadas, mano. Tem? Laude e Cabum. Cabum antes de eu ir pra Laude era CLT. Quando eu voltei na era mais nova. Ah, Dave, desculpa, desculpa. Eu tenho um sexto. Ah, o que eu falei não tá errado, mano. Eles não podem parar, mano. Ah, eu não acredito. O next level é muito baixo. CLT é uma merda, mano. Então, só que aí, CLT, a empresa paga mais imposto do que se for PJ, né? Se os jogadores forem PJ. É isso. A CLT é uma merda, mano. Tipo assim, por exemplo. Óbvio que não é nessa utopia, assim, né? Desse jeito, mas se a empresa vai me pagar... Tipo assim, ela tem 20 mil pra investir em mim. No CLT, 10 vai vir pra mim, 10 ela vai pagar de imposto. Então vai ser 20 que ela vai gastar. Se ela puder me dar esse 20 mil na minha mão e eu faço o que eu quiser... Pô, muito melhor. Mano, esse papo tá muito difícil, mano. Ele vai tá tempo atrás. E a aposentadoria? Muito melhor. É, então o CLT tem vários benefícios, tô falando. Não, vários, mano. Vários, muitos benefícios. Tudo bem, concordo, eu entendo. Só que eu prefiro ter esse dinheiro pra mim e eu escolher os meus benefícios, tá ligado? Tipo, tem outras formas de ser pago... De você ser pago sem ser CLT... E não são crime, tá galera? Você pode escolher essas opções. Bullinhas, bullinhas, fala algo, mano. Pelo amor, você é um jovem, cara. Mas depende de você, velho. É mesmo, bullinhas. É isso aí mesmo, velho. É isso aí mesmo, velho. É isso aí mesmo, velho. Jackflash? Eu acho que ele tá de item já. Eu posso ir só botando agora. Galera, sem brigar, mano. Por favor, velho. Tá indo na loucura, tá indo na loucura, mano. Eu tô tirando o meu da reta, mano. Eu nem trabalho, mano. Eu quero que se foda. CLT, PJ é o caralho, mano. Vagabundo, mano. Não, rapaziada, não tô falando que todo mundo precisa escolher, não. Vagabundo, os bons. Cada um pode escolher a forma que quer receber, galera. Cada um pode receber. O cara do chat perguntou aqui o que é o PJ, mano. Pessoa jurídica é CNPJ. Tipo, abre uma empresa. A empresa tá sendo paga, né? Ah, talvez o Norton não quente pôr pra mim. O Black, o Black, o Black. Tem o... deixa eu ver aqui, ó. RPA, deixa eu ver. Recibo de pagamento autônomo, tá? É como se fosse um... Uma prestação de serviço autônomo. Tem uma outra forma aí. Ah, esse aí é muito mais complexo, aí eu não sei explicar direito. Mas existe esse também, ó. Qual o significado de RPA? Recibo de pagamento autônomo. Pode ir pro mid lá, né? O Sleaze é tipo o Pelé dos vagabundos e tipo o Messi. O Sleaze tem que se esforçar pra não trabalhar. Se ele streamar dois dias assim ele fala, pô, mano, que já foi muito já, né? Eu achei que eu era vagabundo, mas quando eu vi esse... Esse approach eu falei, cara, os caras elevam o nível até nisso, mano. Até sem vagabundo. Eu não sei se é bem assim. É difícil, Draco. Vocês podem. Se CLT fosse bom, outros países teriam. Fim, CLT é uma bosta. Caramba! 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 Dudão é defensor de patrão. Eu tenho o exército pra ele aí, tá vendo? Eu não consigo pegar mais. Que isso, mano? Que isso? Como é que sou defensor de patrão? Só quero ganhar mais, mano. Ahn, nossa! Abençoe essa bombinha, mano! Vale nem caderno eu sei, não cê ainda, viado. Pra salários mínimos é bom. Quando o salário vai aumentando vale menos. Não, tipo assim se tu for receber. Dudão não tem nenhum fundamental Se tu for receber CLP, PJ, RPA E vai ser o mesmo valor Pô, eu quero CLP, porque aí eu tenho os meus direitos O cara pergunta aqui o que é RPA, mano Porra, RPA É, 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 é O nome lá, mano Dudão, você tá sendo exposto O que a galera tá falando, mano Tá ficando feio, você tá sendo altamente exposto, mano Ah, não, não, não Bullying, a sua opinião É isso que a gente vai ver quando eu amassar seu crânio É isso, derreteu, mano Cara, vamos focar no game, mano Vamos focar no game Já esfarelaram já o que tem Que isso, que isso, que isso Que rola Que alto é esse, mano? Na vida real O cara mandou aqui Na vida real Só não tem os Só não tem mais os direitos Se você não ganha mais O PJ, RPA Nossa, só o Titã, mano Morra, derreteu Acabou Aqui, acabou Eu acho que derreteu, mano Só tu ia pegar gold, tá ligado, né? Só tu, só tu, só tu, só tu assim Ei, calma, tem que pegar ela, mano Pode soltar alto, calma É onde, viado? Caralho Caralho Ele tem essa hell Alguém tem que tirar o tatu do lado do Titã, mano Não tá dando esse duo, mano Calma, mano, tá até um moleque novo, velho Não, tudo bem Tudo bem, mas eu tô falando pelo bem dele Não, não, não Eu tô querendo proteger ele Não tá encaixando, tá ligado? Os dois lutou, os dois lutou Literalmente os dois lutou Ó, não tá encaixando, não tá encaixando Tá ligado? Tem que botar ele no outro lado, pô Tem que botar ele com o Netuno Duvido que o Netuno vai... Vai ter essa vez Ah, meu Deus Ah, meu Deus Será que não tem nenhum Não tem um micão aí, galera Pra apaziguar? Não, 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 não Micão, rapaz, é amor Mano Não tem flash, não tem flash Caralho Caralho Caralho, mano, ó o croc, velho Pô loucura, mano Quem é o sup do Netuno, joga pra caralho É o pro delta, né, mano Valorizado, Dan Jogs without TP Desenha a vantagem, a gente tem que cortar a reta aqui Eu tenho que jogar, não Ué, esse skin desenha da hora, hein, mano É croma essa porra, hein É O que você tem que olhar? Eu tô vendo isso, no Twitch Não tem flash O croc é o Victor, galera Tá jogando fio mid E dando aula, mano O oh Arby, Arby, você tem que jogar Oh, bulas Rapazinho, aqui do chat tá falando que se você for pro algum time Não é pra aceitar outro negócio a não ser... Ó, x1, x1 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 Ai, 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 ai. Coitado, não. Fiii, caralho. Será que é só lava? Vai lá, vai. Caceta, mano. Não é pra tu aceitar outro tipo de contrato, não sei se é dia, tá? Fala pros caras, mano. Se não for certo, tu não joga. É sério? É. Não, não vai lá dele não, Buli. Buli é o seguinte, confirme. Não, não, não é da minha não, meu chat tá falando. Buli é, confirme. Eu tenho contato, vou achar um dos melhores advogados pra você, mano. Calma. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem que considerar que o Absolute, mano... Recebi balajuquinha. Recebi balajuquinha. Recebi balajuquinha, mano. Tá ligado? Mas era CLT? É aquilo. Faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Não, mas aí eu não vou estar envolvido diretamente. Eu só vou agenciar ali o contato dele com advogados. Eu vou parado. Não volto em 30 segundos. Tem que sentir amigos, tem que sentir amigos. Tem que ficar violento. Tem que ficar violento, tem chance未 comprar, Poolip ratio. Tem que ficar violento pro contrato. Não, 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 não. Eu nem. O meu pai também teve problemas com o meu pai. E hoje ele falou pra eu aceitar só CLT. Eu vou ficar com que ele tenha que passei. Ok, ele tem que ter que estar nessa situação. Eu vou ficar com a saúde, cara. Como negar? Isso é muito bom, cara. Ele vai querer engajar a missa. Então como é que é isso? Como é que é isso? Não, não sabia como descobrir esse cara. Não, não, ok. O Tudan tava 3-0, não tava não? O estilo agressivo, acho que tá agressivo. Tem mix tá derretido, não é? O Tudan, justamente. Eu acho que tem que parar, mano. Tem que dar uma causa desse mix aí. Não, porra no mix não. Porra no mix não. Porra no mix, eu acho. Tem, isso tem. Tem que tá player novo, tank novo, mano. É, tá dando, pô, tá dando. O Eradan não tá com nível, velho. Não tá com nível desse mix. Não, calma, calma. Ah, mano, tá. Zero cinco, mas na elite, Brasil. É, concordo, mas poxa, mano. Ele carregou o primeiro game, cara, de caçante. Ah, não vi, foi mal. Aí eu vou terminar, eu vou botar na elite. Tá pegando a elite. Na barreira. O Alistar pegou a elite. Caralho, velho. Play Herod, Play Herod. Matou com o que? Com o Ignite? Play Herod, com o Hit. Eu dei flash alto no cara, velho. Nossa, o Tudan tá, puta, tristinho, velho. Ok. Eu adoro isso, mano. Mix é muito competitivo, mano. Tipo, se você não tá pronto pra esse calibre de gameplay, pra esse nível, tu é alto, mano. Altamente, alto. A real foi churro. Não, não. A real foi churro. Jax, 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 Jax. Jax, 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 Jax. Ok. Jax, 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 Jax. Oh, 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 eu entendi. Note, note, note. Close the left. O que? É Herod aqui? Sim, sim. Galera, contadores, investidores e economistas no chat. Eu vi alguém falando que se você pegar um dinheiro... Eu tenho muito tempo, mas podemos jogar por... Eu acho que o meu time... Para aceitar se PJVC tem que receber bem mais do que CLT, se o valor for o mesmo, CLT é melhor por causa dos benefícios. PJ é bom pra passar perna no trabalhador. Foi isso que eu vi. Ó, ouve, ouve, ó. O Dudu é advogado trabalhista e mandou aqui. Para aceitar CPJ, você tem que receber bem mais do que CLT. Se o valor for o mesmo, CLT é bem melhor por causa dos benefícios. PJ é bom pra passar perna no trabalhador. Isso ele fala como advogado trabalhista, Dudão. Sim, boa, boa, mano. Mas isso aí tá certo. Se for o mesmo valor, galera, não vale a pena você abrir mão do CLT. Era isso que eu tava falando, né? Era. Eu tô falando que é pra você aceitar a diferença... Era o que eu tava falando. Ó, por exemplo, fica bom pros dois, ó. Vou dar um exemplo aqui. Se você vai receber mil reais, dá um exemplo, tá? Mil reais de CLT e o cara vai pagar dois, você recebe mil e quinhentos de... A gente entendeu isso, a gente entendeu isso já da questão dos impostos. Mas não pareceu que tinha entendido. Não, eu entendi já. Eu sei disso, eu não entendi. Eu sei disso. Eu acho que eu vou... Ah, eu vou... Eu acho que é tão rápido não, mano. Eles não tão fazendo não, pô. Tinha dois impostos aí. Não, é por isso que eu falei que CLT não presta, pô. Porque se... Se for pra receber mais... Tá ligado? Eu sempre vou escolher a opção que eu recebo mais, galera. Pensa nos benefícios, Dudão. O benefício é meu dinheiro no bolso, mano. Pô, vou gastar com cachaça, mano. Os dois são um por um. Ah, ok. Eu posso cobrir isso, mas... Dudão, calma também, mano. Não, não, não. Não, e agora eu quero ver. Um contador trabalhista aí, um advogado trabalhista aí. Dudu. Você foi invocado, velho. Dudu, quanto... Dudu é lista? Quantos por cento... Começa a valer? É, só no 2x? Como assim? Tipo assim... O dobro do salário? É, quanto o PJ tem que ser a mais do CLP pra valer a pena? Ah, deixa eu tirar... O cara mandou 4x aqui. O cara mandou 4x, tá ligado. 4x não vai rolar, mano. Eu vou tentar... 4x não vai rolar, rapaziada. Ah, é, é. Eu tenho que ir, né? É... Desce a real então. Eu acho que eles vão fazer, né, cara? Tudo bem, tudo bem. Não, galera. Não pode ser mais 2x, galera. Ele ainda não começou. O Luke Twitch? Ele tem flash, tá? O Luke Twitch? Galera, vamos focar no game, mano. Bonias, fala tudo. Vamos focar no game, mano. Vamos focar no game, mano. Vamos focar no game, mano. Você pode jogar? Não flash. Eu pego o Ad um pouco assim que tô mais. Naca, 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 naca. O Luke Twitch? Aí está? Ai, ai, ai. Ele tem esses. Ele tem esses. Ele tem esses. Ele tem esses. Barron, barron, barron. Barron, 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 barron. Galera, vamos focar no game, interessa lá no mix, mano. É horas do server, velho. Eu tô aqui, eu tô aqui. E o jogo tá bom. Falando de trabalhar, mano. Falando de coisa ruim, velho. Jack Flash Flash. Estou doido. Estou doido. Jack Flash Flash. Ok, ok, ok. 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 Vamos ver o Barron. Vamos ver o Barron. Vamos ver o Barron, vamos ver o Barron. Vamos ver o Barron, vamos ver o Barron. Vamos ver o Barron. Olha, todo mundo não carregava esse game, não, mano. Ah, Leblon. É o Gambito, né? Esse é forte. Esse é forte, esse é forte. Não, no Twitch, não se flash. Vai estar aqui, eu acho que ele vai ter. Ele vai ter 6 ou... Esse é forte. Ai 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 Tá ficando perigoso Titã! Titã não respeita no Mix Caralho Caralho Eu mentira o que eu disse sobre ele Joga a blocada Joga a blocada É, é, é Kill him, please É o caos perfeito É o caos perfeito We can kill everyone Twitch e Flash Olha o ratão, o ratão É sacanagem É só matar de geral Nem vale a pena Eu acho que só o tempo que ele faz tudo Se ele dava 4 hits, já matava todo mundo Let's go, mano Melhor é esse do Brasil, tá? Mano, eu falo tipo O brabo tá na casa O brabo tá na casa O garo? O garo? Eu preciso pegar o titã Eu quero jogar o Dragon Ok Eu estou muito forte agora Você é rato Rato é tão forte Nós devemos olhar o Dragon Uma vez mais Caralho Eles precisam jogar o titã 5x5 Caralho Calma aí, calma aí, calma aí Rápido, rápido, rápido Rápido tá rolando o game Vai, 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 vai Que tá chegando a 7x6 No logo Vai jogar É o caminhar do malandro Pra que o pariu Não, eu não tenho Eu tenho um flash Eu posso jogar o ane Se eu derrude a flash Se eu derrude a flash Eu acho que não tem um flash Não tem um flash Mas eu acho que tiver Eu acho que não tem um flash Ah, tem um flash Os blancos estão na parte Apenas ir para engage O placar tá de baixo Se ele derrude Pode aumentar um flash Não, 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 não Apenas não, ainda não Ah, com o Sinando Não dá pra jogar, não O que é Builder? Crack em race. Eles estão aqui, o Leblanc está aqui. Crack está atrás. Ele tem que ter um Hunan e ele, eu acho. Ah, eu não estou screaming. Nós podemos... Nós podemos lutar. É, eu estou bem. O Crack comunica bem, né mano? Você está jogando? Sim, sim. Eu estou jogando bem, tem o gambito dele, mas o Crack é um show a parte. Vamos lá. Você quer lutar agora? Você pode lutar agora. Você pode lutar agora. Você pode lutar agora. Ah, lutar agora. Lutar agora, lutar agora. Lutar agora, lutar agora. Quanto tranks tem? Esse é o segundo, né? Você está apertando muito rápido. Não conseguiu acompanhar, mano. Nem sei. O Barrio está caindo. O Barrio está puxado. O Barrio está puxado. Começou bem esse game, mano. Ele vai carregar essa porra. Galera, eu quero ver no chat, mano. Hashtag PJ Hashtag. Não, para com essa bimboa. Eu tenho flash em 5 segundos. Eu posso jogar agora. Dudão, não. Sem isso, velho. Sem violência no chat, mano. Sem violência no chat, mano. Não. Sem violência nos games. Sem violência nos games. Sem violência nos games. Tira. Tira o mod do bagulho aí, JC. Blank. 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 Tomar no cu com essa porra de CLT e PJ, meu irmão. Aqui é vagabundo. Isso aí, Jamão. Essa porra mesmo. Isso aí é problema de quem trabalha, mano. Talvez Twitch está lá. Não, 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 galera. Aqui a gente gosta de trampar. Onde está Ziliano? Eu não sei. Eu só quero matar esse cara por aqui. Ele está atrás. Talvez eu possa matar ele. Olha, olha, olha. Sempre flash, sempre flash. Hashtag VGB. Vou pegar ele, velho. Cadê ele? Papica. O telho, o telho, o telho. Netuno. Mamouche. Olha essa pinkzinha. Olha essa pinkzinha, mano. Olha essa pinkzinha. Olha essa pinkzinha. Ah, é o GD. Ah, é o GD. Eu tenho o GD. Go, GD. GD. Eu tenho flash. Eu tenho flash. Tem minuinho então. Ziliano bot, Ziliano bot, Ziliano bot. O GD não tem flash. Ziliano bot, Ziliano bot. Ziliano bot, Ziliano bot. 2x1. 2x1 pro Titã, né? 2x1 ou 3x1? É, GG. É, GG. Foram 3 games, fora. É, Balandau saiu. Eu tenho o GD. Eu tenho o GD. Eu tenho o GD, eu tenho o GD, eu tenho o GD. Eu tenho o GD. Eu tenho o GD. É, o Radar ficou 1, né? É, o Radar ficou 1, né? Que eles perdiam o primeiro, se falar que ele ainda carregou. O segundo, perdem. Entenderam? Não! Não! Ei, Ed! Tá! Tem que pegar! Tem que pegar! Tem que pegar! Não! Tô aqui no top do outro timezinho! Caralho o jogão tá mano! Ou o nível tá alto aqui no negócio! Não! O nível é bom! O nível é bom mano! O nível é bom! O que eu não entendo é porque não tem tanto perda de CBLOL mano! O que esses vagabundos tão fazendo? Real é essa! Isso é triste né mano! O que não se inscreveu! CBLOL acabou! Cadê a galera mano? Olha quem entrou no Discord! Trigão! Vai jogar? É isso mano! Ele meteu! Se tiver vaga aí! Chama aí! É isso! O espírito é esse mano! O espírito é esse! Bonita! Tu não vai jogar hoje mano? Sério mesmo? Do fundo do coração? Não vou! Tu vai me dar esse desgosto? Você tá valorizando tá? Se não me engana não irmão! Tô dando uma... Três dias sem jogar? Se não me engana não rapá! Para pô! Nem um gamezinho? Eu quero ver esse... Eu quero ver esse trigo contra titã mano! Mas não é certeza não! Eu acho que vai rolar! Então tu não anima a jogar não viu? A do Mix? Pô! Não tem um nível mano! Pô! Deixa eu me enganar! Como assim não tem nível? Quer jogar? Eu te escalo agora! Não! Não tem nível! Quer jogar? Não tem nível! Não! Não foda-se nível! Quer jogar ou não quer jogar? Não! Não dá! Não dá! Eu vou me sentir mal! Não! Não!